Caralho, mas lá no sul também tem bastante festa pra você fazer, hein? Verdade. Lá é o lugar certo. Lá é o núcleo da parada, o melhor clube do mundo. Eu sou vizinho da Green Valley, moro do lado ali. Aí vai, ixi. Já tocou lá? Já toquei duas vezes na Green Valley ali. Caralho. O melhor clube do mundo, a sensação é incrível, né? Sei louco, é um sonho tocar naquele lugar. Demais, pô. Eu nunca imaginei na realidade, né? E até o dia que eu fui tocar, pô, do lado de casa. Daí estavam morando ali, tipo, pô, incrível, tá ligado? Rapidinho, né? E tem outras baladas lá, né? Aí tem conhecido, assim, tem o Al Fortin também, que eu fui residente há bastante tempo lá, que é o terceiro do Brasil, também bem respeitado. E tem o Matahari também, que eu fui residente, que é um clube muito bonito, assim, público, incrível também, bem massa. O nome é bonito, o nome é Matahari. Matahari, lá em Daial até tu comentou que morou próximo, em Lontras, né? É, em Lontras, né? Próximo de Daial ali. E, pô, tem muitos clubes que já fechou, assim, né? Na época, que foram de nomes como Bali High, que é um clube de idade antiga do verão, do litoral, todo mundo conhecia. Toquei bastante também. Lá é festa, né? O ano inteiro, né? A pessoa pensa que é só carnaval, mas... E lá é o bagulho, o Chicota Estrala, né? É, agora tem o Flux lá, que é a Praia Brava, todo mundo gosta de lá, né? A Praia é legal. É, a Praia Brava. A Praia Brava é conhecida. Que tá no... Um salve aí pra galera de Balneário Camboriú. É uma rapaziada que tá no corte, rapaziada que tá no corte do Mini, Enomini. Vai lá no Instagram também. Começa a seguir lá também. Dá uma poste. Já era. Esquece.